Bom dia com a nossa sinfonia favorita, a do choro do baby Vladislau Jr. Vamos começar cuidando, trocando a fralda suja, já vou aproveitar e dar um tetezinho. Apesar dos pesares, conseguimos dormir relativamente bem, a energia tá quase cheia, então creio que o dia de hoje possa ser um dia bom, viu? Tô profetizando que vai ser um dia bom. E pra provar isso, eu vou começar pisando nessas poeiras todas, eu quero pisar nelas. Vou te ajudando jogando lixo fora, né? Fralda suja já pela casa inteira, já bota comida pro monstrão. E vamos começar com a nossa primeira refeição do dia, um sanduichinho engrelhado. Mentira, que no caso foi o último. Passar, Tio Cado? Não, tudo bem. Eu preciso fazer aqui algumas questões da aspiração, comer das sanduiches, tá? Vamos fazendo isso de boa. Gente, temos tempo. O pior é que a gente tem muito tempo conforme o checklist, né? Tem tanta coisa pra fazer. Bom, vamos lá. Eu preciso fazer oba-oba com o... Cara, que eu esqueci o nome, meu Deus, que ela tá até pensando nele. Eu pedi pro Dom Lotário. Namorar o Dom Lotário, mulher? Você valorize? Enfim, eu precisaria fazer oba-oba com ele. Aí eu já poderia tentar aproveitar em fazer o bebê e tentar ter gêmeos. Nossa Senhora! Falando no Santo Cristo. Nossa Senhora! Depois de conversar com você, achei melhor não passar um tempo com a Clara. Eu agradeço pela ajuda de nada. Ela é minha médica, viu? Vamos dar uma segurada nessa questão? Enfim. Eu tava pensando em tentar ter os gêmeos com ele, né? Aí o meu truque seria tentar lá, deixar ela fértil e ir pra um apartamento que eu sei que tem linhagem lá de que a chance de vir gêmeos é maior. Posso tentar. Porém, agora... Ai, não quero. Imagina, ela grávida. O bebê vai crescer, aí já vai ter outro bebê. Vamos esperar pelo menos o Vlad Júnior virar criança, talvez? Não, galera. A gente tem que pensar friamente. Tá, não. Não dá pra gente se afobar, não. Eu tô há dois dias assim. Dois episódios eu tô... Meio que só em volta do azar. Não, a gente tem que dar a volta por cima, gente. Não dá pra ficar assim, não. Ah, deixa eu ver se no mercado tem... A chocofruta. Bora ver, porque aí pelo menos também a gente já se li... Chocofruta! Ui, cadê? Meu Deus, chocofruta. Duas. Eu vou comprar duas? Quer qualquer coisa? Eu planto uma. 52 conto, tá? Nossa senhora. Eu vou então plantar uma chocofruta aqui, já que tá vindo duas. Monstrão, tudo bem? Como você tá? Afagar ele aqui, dá uma atençãozinha pro meu baby. Ah, não. Meu pai amado. Febril. De doença. Agora a Tati está fervendo e não é por causa do calor. Cara, a Tati tá com febre. Não é possível. Aqui, chegou a comida. Fantasminha Zé Gotinha. Vem aqui. Apresentar oferenda. Será que eu consigo dar um alho pra ele? Sei lá. Bora fazer uma troca. Eu tenho que aproveitar que ele tá feliz, não tenho? Aceita aqui. Ai! Eu dei isso aqui pra ele? E aí ele me devolveu. Ó. Ele me devolveu. Hum, esse aqui é mais caro porque eu lembro que o meu era 150. Esse é... Nossa, fantasminha Zé Gotinha. Eu te dei um cálice de 150 e você me devolveu um de 100. Péssimo negócio. O que que tá acontecendo aqui? Mostra ou não ataca a mulher? Meu pai, mostrou mordendo a moça, Jesus Cristo. Leonardo. Vou convidar ele pro lote atual. Porque aí eu já faço o jobzinho. Vlad, você quer um encontro? Vlad, sai fora, Vlad. Eu só te usei. Me desculpa, Vlad. Agora vai cuidar da tua vida. Olha, apesar dos pesares, aqui na casa de dia é tranquilo. Até parece uma casa normal. Ó. Especialistas. Nossa senhora. Você chegou e invocou três agotinhas. Homem, que bom que você veio até aqui o capim. Colhei todo o capim da pradaria. Ó. Eu tinha esquecido completamente. Cadê? Entregar... Entregar três chocofrutas? Eu só tô com... Uma? Ué, cadê? Você não abriu, não? Ué, o que você botou na geladeira, meu pai amado? Ai, que susto. Ela botou na geladeira. Nossa, eu falei, pronto. Fui roubado. Vou aproveitar e já vou conversar sobre sanduíche de queijo grelhado. Boa. Ó. Tá aqui o que você me pediu. Agora me dê... Money. Me dê... Mantimento. Me dê tudo que você tem pra dar. Vai. Aí. Cadê? Deu? Deu dinheiro? Você nem viu. Não reparei. É, pera. Ô, moço. É. Ah! Eu tenho mais coisas ainda pra fazer. Eu achei que você já ia me pagar. Eu preciso entregar seis cogumelos picantes. Esse aqui é qual? Picante? Ai, perfeito. Já tenho quatro. Putz, se eu tivesse plantado cogumelo picante aqui, já teria nascido. Bom, tudo bem. Vou plantar. Apesar que lá na... Na... A Vila do Norte tem com certeza. Mas enfim. Deixa eu colher aqui todo o capim da paradaria também. Eu preciso aproveitar que essa criança tá dormindo, tá tranquila. Tamo na paz. Não tá chovendo. Hoje o dia parece que tá um dia ok, né? Sai daqui, gostininho. Mete o pé daqui. Minhas malas que seguem na varanda, gente. Pelo amor de Deus. Deixa eu botar pelo menos minhas malas dentro de casa. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Nesse quarto. Futuro quarto do Vladis, talvez. Não sei. Ou pode ser esse aqui, né? Ai, Deus. Tá me convidando pra ir na casa dele. Passaram o tempo. Vou me fazer de difícil. Eu, hein. E, ó. Foi eu falar que tava tudo tranquilo de boa? Acordou. Nossa, alô. Gente, a Dona Lothara não para. Nossa senhora. Quero encontro... Não. Ô, me deixa em paz um pouco, homem. E, ó. Encontrei somente capim mesmo. Não, tudo bem também. Tá tranquilo. Nossa, insuportável. Vou começar a recusar. Nossa senhora. Ele não para. Não para, galera. Eu vou aproveitar que tá sol. Vou vir dar uma cavada. Ver se encontro algumas coisinhas pra eu poder vender. O Baby... Ai, meu Deus. Cortou a energia elétrica da minha casa. Tá lá não tomando meu dinheiro. É o que importa. O Baby, se eu não me engano, cresce hoje, né? Deixa eu... É. Ai, é amanhã. Ai, cresce amanhã. Tá, então a gente... Tipo, eu não quero sair daqui do lote porque, né? Mas amanhã eu vou tentar focar e encontrar o bagulho de plantar vaca. Já recebi algumas dicas que... Pra conseguir, talvez, em Oasis Spring, no segundo laguinho. Tem também no Magnolia... Magnolia... Na cidade lá das lojas. Parece que lá também é um pouco mais fácil de encontrar. A gente testa tudo. O foco é tentar agora uma graninha. Vou investir na mesa de carpintaria. Subir a minha habilidade. E vender o que eu fizer. Galera, eu acho que não tem... Outra escapatória. Ó, entrei em casa e tá com luz por conta do traço de lote, mano. A gente não pode tirar o geológico. Ah, não lembro. A gente não pode perder esse traço por nada, senão nossa vida vai complicar demais. Bom, vamos lá. Isso aqui custa 70 cada. Eu acho que eu não vou vender ambos. Vai, 140. Tá, a pedra... 50. Vou... Vou arriscar na pedra. Vou extrair o fóssil. Quanto? 15. Caramba, eu não deveria ter extraído. Esse peixe aqui eu não consigo pôr na geladeira, então eu acho que ele estragou. Pois, vá com Deus. Pedra, vá com Deus. Essa peça de aprimoramento comum, talvez ela seja... Útil pra gente, talvez, em algum momento, de aprimorar coisa pra subir nossa habilidade. Acho que eu vou manter ela. Vou vender as ervas, é um dinheirinho bem... Singelo, né? Mas fazer o quê? Alho. Vou vender o alho, porque amanhã... Nossa, 80 conto de alho. Porque amanhã já vai ter mais alho pra eu colher. Capim da pradaria. Vai também, né? Não tem muito o que fazer. E o tônico espectral, vou vender. Prefiro vender do que tomar. 100 conto. 988. Tem mais fantasminha aqui? Gente, eu preciso interagir com esses fantasmas pra ver se eles me dão mais tônico. O certo do certo seria... Eu... Isso aqui é um quadro também? Ai, é uma fotinha do tração. Tenho dinheiro, então, pra comprar a mesa. E tenho um dinheirinho pra começar a produzir esculturas. Eu deveria comprar uma mesa pra vender as coisas um pouquinho mais caro. Será que eu faço isso, gente? É que o tempo gasto na mesa é muito e eu não posso perder esse meu tempo. Minha higiene tá baixa, não consigo tomar banho. Vou pegar um pouco de água aqui rapidinho, que eu preciso estar bem. Pega o água, toma um banho, compra a mesa e começa a trabalhar nessa questão de escultura. Gente, precisamos dar a volta por cima. Olha lá, peguei a água, agora eu consigo tomar um banho de banheira. Dá o papo pra vocês enquanto Dona Tati tá indo tomar banho? Deixa o like, comentário que é extremamente importante. Torne-se membro do canal, contribui e ajude aqui com o crescimento do mesmo. E vá assistir nossa série de Planet Coaster aqui do canal, que é muito legal, gente. Dê uma chance pra essa série. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Ó quem apareceu aqui, o higuinho. Tudo bom? Como você tá lindo? Como foi? Esses tempos aí no astral. Caramba, o que aconteceu? Agora ela tá arranhada. Não, tava com febre. Agora ela tá arranhada? Arranhada, de doença. É como se um enxame de insetos invisíveis marchasse sobre a pele de Tati. Caraca, que sensação péssima. Deus me livre. Mas não tô podendo gastar dinheiro com remédio não, viu? Vai ter que aturar e aguentar. Guinho tomando seu bom leite. Não sei, eu tô sentindo uma coisa paternal do Guinho, sabe? Não sei, será que você seria um bom pai? Vamos fazer o baúba com o fantasma? E se o Guinho for o pai dos gêmeos? Eu prefiro muito mais o Guinho do que o Dom Lotário. Não que eu vá querer ter agora também, viu, seu Guinho? Calma aí, que você tá paquerador, tá? Eu sei que você tá querendo. Olha aqui, eu não consigo dormir bem à noite. Me conte sobre isso, Guinho. Porque realmente eu não consigo nessa casa. E nem na vida real. Gente, cadê o Guinho? Ah, que isso? Que isso? Ok, não se mexa. Pronto. Já está sentindo mais animação? Ahá. É claro que sim. Só um pouquinho de agitação fantasmagórica. Perfeitamente inofensiva. Mas talvez seja bom você tomar uma ducha depois. É o quê? Calma, o que acabou de acontecer? Por que eu tenho que tomar uma ducha depois do seu susto? Mas você vê como ele é fofinho? Ai, estou apaixonado pelo Guinho. Vou dar uma cantadinha aqui de leve. Com certeza absoluta. Porque quem tá morto é o Guinho, não é a gente, né? E vamos lá, gente. Eu vou perder todo o meu dinheiro. Eu tô fazendo a escolha certa. Meu pai amado Jesus Cristo. Me deu uma luz. Bom, vou colocar aqui. Meu Deus. 750 mil. Sobrou 238. Meu pai. Eu consigo aqui produzir esculturas, bloco de faca, escultura de cavalo. Eu sei que quando eu conseguir produzir banheira, eu vou conseguir uma grana muito boa. Ai, deixa eu passar a palavra sobre o queijo grelhado aqui. Porque apareceu que eu desbloqueei, sendo que eu já tinha desbloqueado antes. É bom que me lembrou. E se antes de eu começar a produzir, eu começar a aprimorar, não tem como. Tá. Vamos produzir. Vamos começar a produzir. Bloco de faca, cinco. Vamos começar pelo mais básico. E com certeza que Baby Vladislau Jr. Iria começar a chorar a partir do momento que eu começasse a fazer. Isso é um fato que ia acontecer. Tava quietinha até agora, né? Pois é. Cuidado com o bebê. Eu vou trocar a sua fralda. Guinho, mostra que você vai ser um paizão e vai lá trocar você. Vai? Faz a boa. E ó, adquirindo... Ai, nossa senhora. Gente, eu já falei algumas vezes, né? Esse barulhinho quando ela... Ai, a luz piscando, Jesus Cristo. Putz. Parou na metade. Parou na metade. Mas que saco, hein? Eu ia falar que o barulhinho lá dela lixando... Gente, me dá uma aflição. Uma aflição. Me arrepia inteiro. Eu não sei explicar. Você tem algum barulho? Alguma coisa que te dá essa aflição? Esse arrepio? E você, moça? Quem é? Um fantasma perturbado? Querendo vir aqui encher o meu saco? Me deixe em paz, fazendo favor. Tudo bem que você tá limpando a casa. Não vou julgar. Fique à vontade. Enfim, deixa eu tentar voltar aqui... Pro bloco de faca. E ó, o capim aqui cresceu. Eu vou colher, tá? Eu vou colher. Espero que venha um néctar de 500 mil. E o cocôzinho... Sempre tô juntando. O que foi? Que você tá tristinho? Ai, gente. Hoje o dia até que tá tranquilo. Até que tamo bem. Ai, que bom. Mulher não quebra mais geladeira, não. Apesar que se quebrar, eu conserto. Apesar que se quebrar, pode ser que eu tome um choque. Enfim, hoje o dia tá sendo até que tranquilo. Tendo em vista dos dias anteriores. Tamo bem, tamo tipo... Meu Deus, néctar. Nossa, gente. Pelo amor de Deus, Jesus Cristo. Nossa Senhora do The Sims. Que esse néctar seja um néctar de 400 milhões de simoleons. Prontos, prontos. Vamos lá. 1, 2, 3 e... 110. Tá. É um valor ok, não é? Meu Deus. Que néctar maravilhoso e incrivelmente caro. Mas é um néctar com valor ok. E isso aqui? E isso aqui? Mãos sombrias... Meu Deus. Mãos sombrias. Não tem mais o que inventar não, né? Tinha um capim da Pradaria aqui. Escondidinho e eu não vi. Ai, que maravilha. Tá vendo como a gente tá começando a ficar bem? Apesar que nesse só tinha capim mesmo. Mas ok. Ok, eu me espantei. A minha energia está pela metade ainda. Ainda, por um acaso, o susto do Guinho fez subir minha energia. Porque eu não tava conseguindo dormir de noite. Aí ele me deu uma energia pra eu conseguir viver a noite. Passar a noite acordado. Enfim. Se foi... Foi isso, não foi? Gente, que amor. Ai, eu tô funcionando do Guinho. Guinho, você para. Você para, Guinho. Sabe o que eu acho que eu vou tentar fazer? Então, eu vou tentar chamar Cacau. Será que Cacau vem? Ou será que tá muito tarde pra Cacau vir? Eu nem consegui rodar a roleta ontem. Capaz eu não conseguir rodar hoje também, não. Eu quero tentar. Quero tentar, ó. Eu vou tentar estabelecer uma comunicação. Oi, o que que tá acontecendo aqui? Jesus Cristo, do Pai Amado. Meu Pai Amado. Meu Deus, essa vez foi muito mais forte. Meu Deus do céu. Mudança pra paranoica, não. Eu, hein. Sai fora. Meu Deus. Um, dois, três, quatro, cinco bolas aqui. Meu... Arrombar? Que isso? Tentar tocar, vou me queimar. Tá muito quente. Caraca. Caraca. Se eu conseguir arrombar essa bola e tiver alguma coisa dentro, vai ser bom. Porque tem cinco bolas dessa aqui. Menino do céu, mas foi o quê? Terror tectônico. Terror tectônico. De atividade vulcânica. Nossa. Essa foi uma erupção poderosa. Tati teve a sorte de testemunhar esse evento e sobreviver. Meu Deus, será que teria a chance de cair na nossa cabeça? Eu vou levar pro lado positivo total isso aqui. Vou levar total pro lado positivo que eu abra isso aqui e tenha coisas muito caras pra eu conseguir vender. Até o monstrão ficou com medo, gente. Monstrão, você tá pôde, monstrão. Caraca. Tentar ligar aqui pra... Ligar não, né? Como da plot atual. A Cacau. Imagina ligando pra Cacau. Cacau atendendo o celular. É, a Cacau tá dormindo, gente. Não, tudo bem. Acontece. Olha, quebrou a minha banheira, mas tudo bem. Eu reparo. É bom que eu vou ganhar na habilidade de mecânica. Tá tranquilo. E é bom eu consertar porque eu preciso dar banho no monstrão que tá correndo pra lá e pra cá, monstrão. Calma, filho. Tadinho, tá agitado, gente. Ô dó. Nível 2 de mecânica. Perfeito. Maravilha. Calma aí, monstrão. Já vou te dar um banhinho. Acorda, filho. Vamos. Bora. Deixa eu te dar um banho. Ai, meu Deus. O outro filho tá chorando também. Seguimos doente. Agora é com febre. A minha energia caiu de vez. Poxa, Guinho. Faz ela subir de novo. Faz ela subir de novo. Será que eu consigo? Vamos ver. Cadê aqui a opção? Eu não consigo dormir bem à noite. Vamos ver se... Dá um up. Bora, seu Guinho. Você consegue me dar um upzinho aqui? Minha já tá abaixo. Sete horas da manhã. Oito horas da manhã. Poxa, não. O que aconteceu aqui? Desculpe, vou precisar de um momento antes de poder doar minha energia de novo. Mas se você está tendo problemas pra dormir, deixe uma vela sagrada acesa perto de sua cama. Se todo o resto falhar, ouve dizer que os espectros têm alguns doces especiais escondidos em algum lugar. Tente não comer muito, se possível. Gente, foi isso mesmo. Ele deu a energia dele pra gente. Ai, Guinho. Você é incrível. Olha aqui, galera. Vamos arrombar essa pedrona aqui. Quero ver o que tem dentro. E eu espero muito que tenha coisas... Ai, o bebê chorando já. Calma, calma. A palavra do Junior. Calma, calma. Vem aqui. Deixa eu trocar essa fralda suja rapidinho. O Guinho ajuda a nós, Guinho. Bora lá, bora lá. Vamos arrombar agora a pedra. Essa aqui é a maior, aparentemente não. Essa aqui também, ó. É do mesmo tamanho. Tem umas pequenininhas. Enfim, espero que venha coisa poderosa aí dentro. Opa! Veio umas... Olha o que veio! Pô, novo pacote de objetos aqui, ó. Pra refinar os baratos tudo. Olha, tá. Bora. Abre mais. Caraca, mas isso é muito positivo. É aquilo, né? Pode ser que caia na nossa cabeça, mas se não cair, é muito bom. Se não cair pra gente, é muito bom. Olha, mais alguma coisa. Perfeito. Eu não tenho certeza se é muito caro. Tem como tornar decorativo isso aqui. Transforma a bomba de... A bomba de lava. Que não vai demorar no próximo... Que não vai desmoronar no próximo evento vulcânico. Próximo evento vulcânico? Vai ter próximo evento vulcânico? É? Entendi. Tá. Fechou. Ó, vamos lá. Pre... Dom lotário, meu pai amado. 24... 24... 75... 18... 25... 18... 36... 72... 25... Vai dar uma graninha boa se eu vender tudo. Bom, eu vou considerar o dia de hoje um dia legal, um dia positivo. Peraí, o Monstrão tá com fome? Um dia positivo. Eu gostei. Foi bem. Não rodamos a roleta, mas faz parte. Eu acho que a gente vai passar a rodar bem menos. Foi o que eu falei. Nos primeiros episódios, a gente fez tudo que dava pra fazer de cara, a gente fez. E aí agora é o momento que a treta começa, né? Então tudo bem, não vou me sentir pressionado e não rodar mesmo, querendo muito. Mas faz parte do desafio. Bora descansar, Monstrão. Come. Amanhã tem mais. Não esquece do like. Torce mesmo do canal. Comentário. Assiste a nossa série de Planet Coaster. Beijo, gente. Amo vocês. Tchau. Tchau.